Prezados irmãos e irmãs, da nossa diocese de Criciúma, tivemos hoje uma reunião toda manhã com os padres, as comarcas, com o conselho de pastoral e presbiteral ao mesmo tempo. E nós hoje vimos, ouvimos e chegamos à conclusão de que vamos com calma chegando ao momento que temos uma pequena abertura que até lá vai ser comunicado, dada as orientações, em dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora e Fátima. Também queria lembrar que também em relação aos sacramentos, vamos ter o bom senso de não começar a já pedir logo os sacramentos, o batismo, enfim, da comunhão. Enfim, nós vamos fazendo o seguinte, casos necessários, urgentes, podem ser já encaminhados, mas os outros, vamos ter com paciência também indo e nos preparando até mais para o fim do mês para ver como é que vão indo as coisas. O importante é sempre observarmos as orientações da saúde, que é o distanciamento, a higiene e também a máscara, tem que ser sempre usado em qualquer momento, quando começar, pouco a pouco, abrir as igrejas para celebrar junto desses 30% que está sendo a condição por enquanto. Então, continuemos unidos em coração, as coisas vão acontecendo e certamente Deus vai estar conosco para que nada seja atropelado, mas que as coisas voltem. Amém.